Eu sempre digo nos vídeos do canal, nos vídeos não, eu digo nos vídeos, quando vocês me pedem algum tipo de assessoria mecânica por telefone, eu falo assim ó, o som distorce muito. Agora vai ser a vez de vocês poderem comprovar isso. Essa Hilux Cinza aqui que está no box, ela está com problema de bico, o bico está travado, certo? E para você ter uma ideia, ela está castanhando alto, mas muito alto. Eu vou filmar, vamos lá agora, vamos gravar o som desse motor, eu quero ver se vocês comentem aí no vídeo, se vocês perceberam alguma diferença. Aí vamos gravar agora e depois nós gravamos de novo no final do serviço com o bico já feito o reparo, beleza? Beleza? Então vamos lá então, no comando do ataque, ele mesmo, milionário, o Mr. Hilux. Vídeo! Agora vamos lá, eu vou tirar até a capa do intercooler para que fique melhor para ouvir, vai lá milionário da partida. Agora vamos lá, vamos lá. Com certeza, a vibração, a falha do botão deu para perceber, né? Quando acelerar, vocês viram? Um motor vibrando. Vocês perceberam alguma diferença das outras milionarias que vocês já escutaram no canal? Pois então, comente aí, fala aí nos comentários. É o Messias, é o Messias envolvido. É o Messias, não é milionário? Foi ele? Aí o que acontece? Eu vou, vocês ouviram ali, eu vou tentar colocar na mesma posição lá no final do serviço. O microfone ali perto, com a cilindro, que é o quadro que está travado, para vocês perceberem se vocês vão ouvir alguma diferença entre as duas sonoridades do motor, antes e depois do reparo. Que para mim, ao vivo aqui, está nítido o barulho irregular. O som irregular está nítido, o ruído fora do normal está nítido. Não sei para vocês no vídeo. Beleza? Então tá, Hilux, incrivelmente cinza, bomba, bico e limpeza de tanque de descarbonização. Reparo no setor de injeção. Show de bola? Vamos conferir todos os serviços aí, após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube? Sim! O seu canal preferido. O seu canal mais amado deste Brasil varonil. Como vocês acompanharam aí, eu tentei demonstrar o ruído do motor. Os sons que fazem quando o bico está ruim. Certo? Muito bem. Como quero dizer para vocês o seguinte. Não sei se deu para ver a diferença do funcionamento do motor. Vamos conferir depois, que agora já está montado. Vamos conferir depois. Antes e depois. Certo? Eu vou tentar colocar trechos antes e depois ali juntos. Um atrás do outro para ver se vocês conseguem observar a diferença. Beleza? Netão já está pronto? Já. Que como esse bico foi recuperado. Eu falei para o cliente. Faz o seguinte. Faz lá na retífica. Lá no bombista. Leva a caminhonete lá. Manda ele tirar os bicos. Ele fazer o reparo. Ele montar. A garantia ser total dele. Para não ficar aquele negócio assim. Ah, foi o cara que colocou. Não sei o que. Não. Nesse caso, que não era bico novo. Mandei ele fazer lá. Que é bico eletrônico. Essa caminhonete é 2008. Ela recebe reparo de bico. Isso não é problema algum. Não é serviço errado. Trocar o reparo do bico. A ponteira. Não é errado. É certo. Não é serviço pelas metade, não. Eu só achei melhor. Dada a quilometragem da caminhonete. Que está bem alta. Fazer lá para a pessoa que fizer o bico. Dê toda a garantia. Entendeu? Da nossa parte aqui, foi limpeza do tanque e... Limpeza do tanque e... Revisão. A revisão é mais algumas coisinhas. Escutaram esse barulho da partida aí? Motor do Gerson, da SW4. Então aqui, ó. Dessa caminhonete, a gente fez a parte do bico. Aí conosco aqui, quem é o responsável pela montagem dos pneus novos, revisão. Como falei para mim, ó. Pneus novos. O cliente colocou esse Dunlop aí, ó. E limpeza do tanque. O tanque foi removido. Ó, o tanque já está pronto. Já vai ser colocado o tanque no lugar. Essa limpeza externa do tanque, com certeza, está muito maior internamente. E você olha a caminhonete como está aqui. Show de bola? Muito bem. Esse pneu Dunlop aqui, se eu não me engano, é um pneu de custo-benefício interessante. Esse pneu. Só que ele tem uma mania de dar uns desgastes assim, ó. Em diagonal, assim, ó. Vamos monitorar esse pneu aqui para a gente ver certinho se vai acontecer nessa troca aí. Como eu falei para vocês, ó. Essa caminhonete está com 343 mil quilômetros rodados. 2008. Está 6 ali, mas é 8. E já está com, ou seja, 350 mil. Essa caminhonete eu acompanho ela faz tempo já. E eu digo para vocês o seguinte. É original esses bicos aí. Eram originais de fábrica. 350 mil. Fez o reparo dos bicos. E aqui, 350 mil está uma boa quilometragem, né? Para bico. Claro, eu sei que tem caminhonete que anda bem mais que isso. E agora entra a hora da revisão, né? O que é a revisão, gente? Esse pau aqui. Vamos tirar o pé de aça aqui da frente. Vamos soltar aquele fio ali. Tirar esse barro de cima do peito de aça aí. Olha em cima do pé de aça aí. O que é barro aí, ó. Olha aí. E ó, foi na loja de pneu. E montou lá na loja de pneu, tá vendo? Não lavaram a roda. Não lavaram a roda. Eugênio. Eugênio. Eugênio, ó. Essa roda aqui está alguma coisa prendendo aqui, ó. Ó, vocês viram aqui, guerreiros? Ó a roda prendendo, ó. 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 Isso é mieixo, tá? É o cem mieixo? É, ó. Está forçado para baixo. É só forçado para baixo ou é... Pode ver que ela livrou. É, livrou isso. Tem que ver, ó. Olha lá, gente. Você mexe, ó. Ele está forçado, ele força lá dentro. Então não está com problema, não, né? Que eu rodei... Ó, prendeu, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Estou rodando, ó. Olha lá, ó. Olha a roda. Ó, desse lado aqui também. Ó, está vendo? Ó. Ó, viu? Ó. Travou, ó. Já está assim. Ah, beleza. Pivô. Olha lá o pivô. O pivô está... Não vai caber aqui o... O pivô superior, furada, coifa. Então, vamos ver esse outro lado aqui. Ainda não furou, mas vamos ver a folga dele. Então, guerreiros, é isso aí. Beleza? Cabinete com 350 mil. Vamos acompanhar essa revisão aí. Ao final da revisão, a gente vai ver o som. Ó o milionário lá, montando o tanque. Mr. Hilux. Ao final da... Ao final da revisão, vamos fazer aquele comparativo do motor. Antes e depois. Eu vou colocar assim um pedaço do motor antes e depois. Vou tentar cortar o vídeo e vou ficar em cima antes e depois. Vocês vão entender que é antes do serviço. Cabinete com defeito. Depois das ponteiras trocadas. Show de bola? Então, garra na orelha aí do like. Garra na orelha. Bicada no like. Ó, na Hilux cinza. Olha só isso aqui. Olha. Olha aí, gente. Frouxinho, frouxinho. Olha só. E eu fico perguntando o seguinte. Será que foi alinhada desse jeito aqui? Se o alinhador alinhou essa caminhonete e balancear, ok. Balanceamento se faz na roda. Agora, alinhamento é na suspensão. Já diz o nome, né? A geometria da suspensão. As peças tem que estar perfeitas. Senão não alinha direito. Bom, de qualquer maneira agora. Vai ter que sair daqui e ir direto para o alinhamento depois. Beleza? Olha aí. E para trocar o pivô superior, é preciso remover a bandeja, tá? Tem que se remover a bandeja fora. Então é isso aí. Logo, daqui a pouco a gente escuta o barulho do motor. Fazer um comparativo antes e depois dos bicos reparados. Esta Railux incrivelmente cinza já está chegando a hora de ouvir o barulho do motor. Olha aí, o tanque está limpo. Já está no lugar, montadinho. Aí vocês sabem, né? Protocolo Águia, graxa azul no cardan. Graxa azul. Olha ali, graxa azul. Então, por que a outra graxa não é azul? Porque a que saiu de dentro. A que está dentro agora é azul. A que saiu é essa verdinha aí. Não sei onde o cliente andou. Onde o cliente andou. Andou engraxando. Beleza? Ele andou bastante na lavoura, tá vendo? Entendeu? Pedaço de milho aí, ó. Graxa azul no cardan. Railux por 350 mil quilômetros. Bem rodado, hein? Peito de aço foi lavado. E olha lá. Fivô trocado. Show de bola, né? O alojamento do filtro de ar está aqui removido já, para fazer a lavagem dele. Instalação do filtro novo. Assim que terminar a revisão, a troca de óleo e filtro do motor, a gente escuta o barulho. Vamos lá então. Essa aí vai ser top, hein? Vou colocar o antes e o depois, hein? Vai ficar legal, vai ficar legal. Estou precisando aqui, estou tendo umas ideias para esse vídeo aí. A Railux, incrivelmente cinza, só que essa é 2009. Nós temos a incrivelmente cinza 2015, certo? Serviço pronto. Bandeja. Ela é bandeja não. Pivô. Engraxou, limpeza do tanque, óleo e filtro, certo? Muito bem. Recapitulando, como eu disse para vocês, essa parte de bico foi feita em outra oficina, certo? Não foi feita aqui na Águia. Fique claro que tem algumas coisas ali que a gente não faz aqui, mas não vou queimar ninguém. E não vou criticar o serviço de ninguém. Cada um trabalha do jeito que acha melhor, certo? Vamos agora fazer o seguinte. Não vamos ouvir a melodia. Eu vou gravar agora o som do motor, agora, depois eu coloco o som anterior, umas duas vezes. O de agora, o anterior, depois agora novamente e depois o anterior. Aí vocês tentam ver se conseguem perceber alguma coisa e falem nos comentários, sim, eu percebi. E tentem descrever a diferença que você percebeu. Show de bola? Então vamos lá então. Partida, milionário! Agora eu vou colocar o som. Lá do começo do vídeo, para você comparar. Compara aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Comparou? Percebeu alguma diferença? Agora vou filmar novamente aqui após a troca do bico. Vai lá, confere de novo. Confere aí, de novo, o primeiro som do motor. Ok. Conseguiu ver a diferença? Entre o motor lá do começo do vídeo e agora, aqui ele tinha o bico travado, o bico fora, agora está com as ponteiras dos bicos novas. Certas ponteiras dos bicos novas. Ponteiras novas dos bicos. Ah, você entendeu, né? Trocou o elemento de cada bico. Quatro bicos, o elemento e aí o pessoal que fez o serviço mandou para cá e a gente terminou. Colocando, lavando o tanque, colocando óleo diesel novo. Toda vez que mexer com bomba e bico, o óleo diesel tem que ser descartado e deve ser adicionado um óleo diesel novo. Beleza? Muito bem. Então, encerramos esse vídeo aí. Espero que você tenha gostado. Fizemos comparativo aí. Se você não sentiu diferença alguma aqui ao vivo, a cores eu gravando, eu vi a diferença nitidamente. Não sei se no vídeo você vai conseguir perceber alguma coisa. Se percebeu, beleza. Se não percebeu, valeu a tentativa, certo? Então, é isso aí. Gostou desse vídeo aí? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4? Então, você precisa se inscrever nesse canal. E o apresentador chegou. Vem aqui, meu apresentador. E ele quer encerrar o vídeo aqui. Olha ele aí. O apresentador. Então, desta maneira... Vou encerrar mais um vídeo, mas por que só um vídeo? Só essa parte? Já gravei outras metade de manhã. Como eu estava falando para você, se você gostou desse conteúdo, gosta de caminhonete, você precisa se inscrever neste canal. E não se esqueça, vamos ver se a gente chega até o final do ano com 50 mil inscritos. Né, apresentador? Sim! Vamos dar algum recado para a galera aí? Aham, igual as gêmeas! Já que o vínculo das gêmeas, vai mensagem das gêmeas! É 10! É 20! É 30! É 40 mil inscritos! O canal do Tio Neto está bombando! Então, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho das notificações! É um abraço! 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 Tchau! Águia Automecânica 4x4! Respeito por você! Respeito por sua caminhonete! Até o próximo vídeo! Se Deus quiser, e aquele abraço! Um abraço! E amanhã a gente vai ficar em casa e com a caminhonete e também acho que depois da manhã a gente vai dar um vídeo, tá? Obrigado! Tchau!